Depois do jogo entre Ceará e Corinthians no estádio Castelão, a saída foi tranquila. Apenas alguns procedimentos foram realizados pela polícia militar, com 540 homens para dar segurança a quem veio para o estádio assistir esse grande jogo pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Detalhe que uma pessoa acabou sendo presa, autuada em flagrante no oitavo DP, por vender ingressos falsos do jogo. E também alguns descuidistas, pessoas que acabaram furtando objetos na saída de torcedores. Foram pequenas ocorrências, uma saída considerada pela polícia militar, uma saída tranquila dos torcedores do estádio Castelão. Você acompanha aí nas imagens a torcida deixando o estádio e também acompanha a prisão do grupamento Raio, que tem à frente o Major Márcio, pegando alguns desses descuidistas que agiram na saída de torcedores. Eu vou conversar com o Major, comandante do policiamento aqui no estádio nessa noite. Major, com 540 homens, considerado então uma saída tranquila, o trabalho sendo realizado nesse jogo foi satisfatório? Foi satisfatório, nossa avaliação é positiva. Seguimos o planejamento efetuado pelo Comando de Policiamento da Capital, na distribuição dos homens, desde os terminais até a parte interior do estádio, bem como na parte de inspeção também, nas artérias principais que dão acesso ao estádio. E nossa avaliação é uma avaliação normal, o policiamento obteve êxito nos seus objetivos, algumas prisões corriqueiras, desse tipo de evento mesmo, mas nada que causasse qualquer tipo de transtorno ao policiamento. Quer dizer, saída tranquila, já era esperado isso ou não? Hoje até surpreendeu a Polícia Militar essa saída dos torcedores, vocês acreditam também devido ao resultado, o empate do jogo? A Polícia Militar avaliou como tranquila, agora ela está preparada para qualquer tipo de evento aqui na área interna, externa do estádio. Então o nosso planejamento é para que todos os tipos de condutos dos torcedores, infelizmente essas foram condutos pacíficas e isso também faz com que o policiamento se transcorre normalmente. O que chamou mais atenção foi um flagrante, né? Um torcedor estaria vendendo ingressos falsos aqui no Castelão? É, na área externa do estádio, na proximidade do estádio, foi verificado um indivíduo de 30 anos, suportando uns ingressos, se afetou na venda de ingressos aqui na área externa, afetamos a prisão do indivíduo, foi constatado por um perito aqui da Gráfica, o pessoal que faz a impressão, justamente com a diretoria de Ceará, que os ingressos são falsos, ele foi conduzido ao distrito para ser lavratura do procedimento. Agora, Major, em relação aos coletivos, sempre tem quebra, quebra de coletivos, não houve nenhum registro nessa noite? É, também o avançado do horário também, né? Facilitou com que as pessoas já, muitas pessoas colocassem a pé e um trânsito muito grande de veículos, veículos particulares. Congestionou as vias, mas a AMC, juntamente com a Polícia Militar, trabalharam aqui no escoamento das vias e isso transcorreu normalmente.